Quanto custa ter um veleiro no Brasil? Quanto custa deixar em uma marina o clube? E quanto se gasta por mês com manutenção? O vídeo de hoje é tão importante, mas tão importante, que até fiz o cabelo e a barba. E essas são respostas muito difíceis de dar, porque é algo que varia muito de situação para situação, região, tipo de personalidade até. Mas calma, calma que eu prometo que no final desse episódio você vai entender muito mais a fundo sobre isso. E vai ter várias respostas importantes. E se você já tem um veleiro, vai ser uma enorme chance de comparar o que você está fazendo com mais de mil velejadores que responderam essa pesquisa, que eu fiz no início desse ano, em janeiro de 2022. E só agora foi compilada e resumida nesse vídeo. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre quanto se custa morar em um veleiro, que é diferente de ter um barco. E outro é sobre a valorização dos barcos nos últimos anos, porque muita gente acha que subiu bastante acima da inflação e a gente fez essa pesquisa para tentar jogar uma luz sobre esse assunto. E esse tipo de conteúdo é algo que me deixa muito feliz de fazer aqui no Hashtag Sal, e eu acho que é aproveitar a exposição do Hashtag Sal e essa coisa dele juntar tanta gente, né, que gosta da vela, quer velejar, para fazer algo muito útil para aqueles que assistem mesmo. Eu tinha feito essa mesma pesquisa há mais de dois anos atrás, com por volta de 600 velejadores. Mas essa contém dados de mais de mil, o que considerando por volta de 10 mil veleiras, como o Universo de Veneiros de Oceano do Brasil, e aqui eu não tenho certeza exata desse número, a confiança dessa pesquisa é de 3%, o que é muito legal. Então todos os dados que você vê por aqui, você imagina que pode ser 3% mais, 3% menos, tá dentro desse intervalo. E tendo essa pesquisa anterior, a gente vai conseguir fazer uma comparação e entender o que mudou de lá para cá em dois anos. A minha ideia é fazer essa pesquisa sempre a cada dois anos, ser bianual. E eu acho importante também dizer os limites dessa pesquisa. Ela não é como um censo, ela tem um certo desvio a mais também, porque ela foi divulgada dentro do público do Hashtexal. Muito embora o link para o formulário dela também tenha sido distribuído em clubes e marinas por grupos de WhatsApp, com panfletos grudados no mural da marina, nesse gráfico dá para ver que 71% dos que responderam assistem o Hashtexal, e outros 23% assistem esporadicamente. Hoje eu diria que, sei lá, boa parte dos velejadores já assistiu, pelo menos alguma vez, os episódios do Hashtexal. Então, embora isso seja uma distorção, também, na minha opinião, não invalida o resultado dela. Mesmo com esses limites, é provavelmente o estudo sobre custos e comportamento de velejadores mais completos já feito no Brasil. E eu deixo aperto aqui, se alguém souber algum estudo maior, a gente divulga aqui também. Mas, vamos ao que ele mostra. Na média, os proprietários de veleiras de oceano no Brasil têm 50 anos. Mas a maioria deles está ali entre 33 anos e 67 anos. É óbvio que isso trata sobre veleiros de oceano e não sobre, por exemplo, monotipo, vela esportiva, onde a gente seria muito mais jovem, né? Mas essa é a idade também que você já trabalhou bastante na vida e tem alguma renda e talvez até o tipo de interesse para comprar um veleiro de oceano. Nesse outro gráfico aqui, a gente mostra que estado do Brasil o velejador mora. E 67% dos velejadores que responderam a pesquisa estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os estados que têm mais velejadores. Seguidos em Santa Catarina, Bahia, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais, Sergipe e Pará. Houveram ou tá? Eu sei que eu tenho um problema com houveram. Peço mil desculpas, mas não vai dar tempo de corrigir nesse. Eu prometo melhorar. Houveram outros estados também que apareceram, mas com pouca gente e às vezes com uma resposta. Então, assim, não se tem um valor estatístico muito grande se aparecer uma resposta naquele estado. Então a gente pegou esses dados desses estados com pouca gente com muito cuidado. Na verdade, muitas vezes não usou. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul são também o local onde ficam guardados 75,4% dos veleiros que fizeram parte dessa pesquisa. Como eu falei, essa é uma pesquisa de veleiros de oceano, não os monotipos, e há também uma tendência que aqueles veleiros que estão sendo mais usados, que não estão guardados e quase ninguém usa, assim, participem mais de grupos de WhatsApp, assistam o Registro Texal e participem mais dessa pesquisa. Então ela não necessariamente bate com o registro da marinha. Outra questão também é, por exemplo, o meu barco tá registrado em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas eu tô no Rio de Janeiro nesse momento. Então são informações diferentes também, o estado do velejador, em que estado ele reside e aonde fica o barco. E é interessante também que em São Paulo, no Rio Grande do Sul, uma grande parte dos barcos tá em água doce. No caso de São Paulo tem a Guarapiranga, que é um grande centro da vela esportiva, e o Rio Tietê, que tem vários barcos grandes também. E em Avaré era a represa de Urumirim. No Rio Grande do Sul, de longe a maioria dos barcos tá em água doce, já que quase todos os clubes lá estão em água doce, dentro da Lagoa dos Patos e seus afluentes. E ali no Distrito Federal, obviamente, todos os barcos estão em água doce. Esse outro gráfico aqui mostra o tamanho dos veleiros. A média que a gente encontrou foi de 30 pés. E foi o mesmo número que a gente achou na outra pesquisa anterior, o que tem todo sentido, já que não mudou tanto assim, né? E tem alguns picos em alguns tamanhos, como 23, 30, 32 e 36, porque são modelos clássicos no Brasil, como o AD-23, K-92, Delta-32 e Delta-36, que são alguns dos barcos que mais aparecem na pesquisa de longe. Nesse outro gráfico a gente mostra quantos anos velejam quem respondeu à pesquisa. Dá pra ver um grande número de velejadores recentes, e que já compraram o barco doceano. E há várias formas de interpretar isso. Pode ser que o Hashtag Sal e outros canais do YouTube, que vem divulgando a vela a um público maior de tempo, tenha uma influência forte nisso, e eu acho que sim. Tem aí um componente importante, mas também o esforço de vários outros profissionais, como professores, clubes de vela e diversos outros atores que ajudaram a divulgar a vela no Brasil durante muito tempo. E é interessante notar que você tem alguns picos ali, né? Que você pode pensar assim, nossa, que outros eventos aconteceram nesse momento? Mas na verdade, a minha interpretação é que são números redondos, 10, 20, 30, 40, e quando as pessoas não lembram exatamente, dão uma arredondada, e por isso no gráfico aparecem esses pontos ali. E isso é uma coisa importante desse tipo de pesquisa, assim, que é normal que as pessoas não saibam exatamente as coisas. E isso é uma outra questão, né? Quando se trata de dados, assim, que as pessoas não têm um registro muito forte, às vezes, levar em conta esse tipo de distorção que pode haver da memória das pessoas que responderam em alguns assuntos que são muito detalhistas, digamos. Nesse outro gráfico, a gente tentou medir um pouco a experiência dos velejadores que responderam à pesquisa. 17% deles já navegaram no mar, 23% velejaram entre cidades diferentes e 18% entre estados diferentes. 26% deles entre vários estados, e 6% já velejou entre países. 5% já velejaram em um oceano e 1% já fizeram navegações extremas, como o Antártica, por exemplo. Então, apesar de haver vários velejadores recentes nessa pesquisa, há também outros com bastante experiência. Metade dos barcos da pesquisa tem como objetivo a vela de cruzeiro. 9% são usados para moradia, o que eu já achei um número bem grande, considerando que tem ainda 12% que pretende morar a bordo, o que significa que 21% dos barcos da pesquisa, mais de um quinto, são destinados à moradia. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, especialmente para quem planeja fazer equipamentos para barcos, ou fazer barcos novos, estaleiros, pensar nisso. Tem muita gente que compra barco hoje para morar. Curioso que nessa pesquisa também um número maior de barcos de regata apareceu também. E a compra de barcos para investimento, que era de 1%, subiu para 6%. 26% dos entrevistados nunca participaram de uma regata. 14% participa regularmente, 8% tem uma grande experiência nelas, e 2% se considera atleta na vela. Quanto à habilitação, a maior parte dos donos de veleiros tem mestre ou capitão, somando 58%. Intuitivamente, para mim, parece dizer que os velejadores têm uma boa instrução quanto às normas de tráfego marítimo, e um estudo sobre navegação. Porque, não sei, imagino que a grande maioria dos navegadores do Brasil de recreio, tem um arraiz, por ser o mais fácil, simples de fazer. Mas isso é um dado da minha cabeça, eu não tenho certeza sobre isso, diferente das outras coisas que eu falei aqui. Um dos grandes segredos de manter a manutenção do barco barata, como vocês vão ver daqui a pouco, com mais certeza, é ter alguma autonomia no conserto do seu próprio barco. Quanto mais coisas você mesmo consertar nele, desde que bem feito, obviamente, mais barato fica. 16% dos velejadores consertam tudo nos seus barcos, 33% consertam 3 quartos dos problemas, e eu me encaixo meio que por aí. 20% consertam metade dos problemas a bordo, e outros 20% consertam só um quarto. E 11% chamam profissionais pra consertar qualquer coisa que acontece no seu veleiro. E aqui, eu particularmente acho que não é só uma questão de custo, mas também de segurança. Porque às vezes, quem tem um veleiro muitas vezes gosta de velejar pra lugares isolados, e se você não souber o mínimo, às vezes pode ser difícil voltar pra casa sozinho. No Rio de Janeiro, é o estado onde as pessoas mais consertam tudo. E no Distrito Federal, apesar de ter um número grande de pessoas que consertam tudo também, é o estado onde tem mais pessoas que chamam um profissional pra qualquer coisa que acontece no barco. E isso, eu tenho certeza que tá ligado também ao perfil, né, da vela lá, que é um lago, né, o Lago Paranoá, que tem uma... tem muitos barcos, é muito intenso, mas... é... não... é... é diferente de grandes travessias, onde você é cobrado mais por saber consertar o próprio barco, ou tem essa necessidade. E também... é o perfil também de pessoas que trabalham a semana inteira e às vezes querem o barco só pro lazer, não tem um envolvimento tão grande, eu gostaria até de ter às vezes, mas não consegue. Mas, de longe, os brasileiros que moram no exterior são os que mais consertam seus próprios barcos. E isso tá ligado, eu acho, ao custo de mão de obra, obviamente, que é muito maior na maioria dos países onde tem velejadores brasileiros, e também, na Europa, sobretudo, é uma cultura muito maior das pessoas fazerem as suas próprias tarefas domésticas, consertos. Eu vejo muito grupos em inglês, na Inglaterra, e nos Estados Unidos também, e eu vejo que muitas das coisas relacionadas ao motor, por exemplo, ou outras questões do barco que geralmente se chamam profissional, lá tem muita discussão do do-it-yourself, das pessoas fazerem elas mesmas, as coisas. E eu vejo que os manuais em inglês também, dos equipamentos que eu tenho aqui no barco, são muito mais voltados ao usuário mesmo fazer. E é uma coisa que, acho que assim, no Brasil, por ter mão de obra mais barata, acontece um pouco diferente. Mas, eu acho que isso está mudando. Esse gráfico de dispersão é legal porque você consegue ver não só uma média, mas, caso a caso. Cada bolinha dessas mostra quantas milhas um velejador em específico velejou no ano. E a escala abaixo mostra quantos anos de vela a pessoa tem. Há uma leve tendência naquela linha azul claro, mostrando que quanto mais tempo de vela se tem, mais milha por ano se veleja. Mas, é uma tendência muito tênue. Por isso mesmo, aquele número ali que está no canto do gráfico, que é o R2, é muito baixo. Ele está em 0,02. Se ele fosse 1, seria uma tendência perfeita, ou seja, uma linha perfeita diretamente proporcional onde todos os casos se encaixam. O que, claro que nesse caso seria praticamente impossível. Mas, durante essa pesquisa, especialmente quando a gente fala dos custos para manter um veleiro, a gente vai achar R2 de 0,9. Uma tendência muito forte. Dá para dizer que na média, o sudeste, é onde os velejadores fazem menos milhas navegadas por ano. 501 milhas na média. O sul ali é quase igual com 516. No nordeste, um pouco mais, com 564. No centro-oeste, 572. Provavelmente mostrando que a galera do Lago Paranuar veleja pra caramba. E o norte, de longe na liderança aqui no Brasil, com 1.122 milhas anuais. Só atrás dos brasileiros que moram no exterior, que em média navegam 1.131 milhas por ano. A marca de veleiros que mais apareceu na pesquisa esse ano foi a Mariner, que é um estaleiro que não existe mais, mas produziu 5 mil barcos em toda a sua história. O que mostra como a nossa frota de veleiros é bem antiga também. Seguida pela Delta, Fast, Vela Mar, Brasília, os barcos do Cabinho, depois Benetot, Butchuglas, Janot e Skipper. Os modelos refletem mais ou menos o que a gente viu nas marcas também. Assim como a outra pesquisa inteira mostrou, o modelo que mais aparece é o Delta 36, seguido do ODI-23, Brasília-32, K-92, Fast 345, Delta 32, Delta 26, Fast 310, Atol 23 e Fast 395. Nesse outro gráfico a gente tem a quantidade de barcos que a gente tem hoje pelo ano fabricado. Um timeline da construção brasileira, você pode dizer. E eu digo isso até porque o número de barcos importados no Brasil não é tão grande se comparar com o todo. Ali nos anos 80, a gente tem muitos barcos que sobreviveram até hoje e uma diminuição bem conhecida da construção de veleiros no Brasil nos anos 90. Houve uma retomada a partir dos anos 2000, mas a gente não está nem perto de retornar nos números de barcos construídos nos anos 80. Isso certamente tem um impacto enorme nos preços de barcos usados no Brasil. Como eu falei anteriormente, a média geral do tamanho dos barcos da pesquisa é de 30 pés. Mas isso varia um pouco de região para região. Já com os barcos de brasileiros no exterior a média de 38 pés, consideravelmente maior. E onde os barcos brasileiros ficam guardados? 25% deixam o barco em uma marina no pier e 21% em um pier de um clube. Essa é a forma mais comum de se guardar um veleiro hoje no Brasil. Em uma poita de marina 7% no seco 14%, na poita em um clube 10% e 19% guardam em uma poita própria, não vinculada em uma marina ou um clube. Isso é muito comum em São Paulo, em, por exemplo, Ilha Bela e Saco da Ribeira. 1% deixa o barco em casa em uma carreta. Isso é muito raro no Brasil para veleiros, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, bem mais comum que aqui. E apenas 1% tem uma poita em casa. E finalmente, 3% ficam apenas ancorados, não tendo um lugar fixo, como é o caso do balanço. Eventualmente, a gente pega, assim, uma poita em algum lugar ou um pier de um clube ou uma marina, mas, a grosso modo, o estado natural do balanço de ser guardado é com a gente dentro, né? Porque a gente mora a bordo, mas na Úcra. Agora eu vou entrar nos dados que mostram quantos dos brasileiros em média pagam para manter um barco, não para comprar barco. Isso eu vou separar em outro episódio porque tem nuances que tornariam esse vídeo muito longo junto com esses dados aqui. Mas eu posso adiantar que a mediana dos preços da pesquisa, digamos assim, não a média, mas o valor mais recorrente é de R$200 mil. O menor que a gente encontrou foi de R$4 mil e o maior preço de R$15 milhões. Mas para saber o preço de compra de um veleiro, talvez seja mais fácil você ver no Mercado Livre, em outros sites de compra, de barcos, de classificados, né? Inclusive, o grupo Classificados Hashtag Sal, que é um grupo de Facebook completamente gratuito, onde muita gente vende e compra veleiros e lá tem sempre, está sempre atualizando com novas postagens, o pessoal que coloca os barcos para vender lá e você pode procurar um modelo específico ou ter uma ideia de vários modelos por lá, é bem divertido de olhar, se você quiser, entra lá, grupo de classificados do Hashtag Sal. Mas aqui eu vou falar de quanto custa manter um barco, o que muita gente faz piada dizendo que é mais caro do que comprar um. Será mesmo? Em primeiro lugar, é algo muito complexo e cada barco, cada região e cada pessoa tem custos muito diferentes. Nesse gráfico de dispersão, a gente olha e fica meio perdido porque realmente é complexo e variado. difícil de dar dicas para alguém inclusive. Se você perguntar para um amigo, é óbvio que são informações importantes, mas corresponde à realidade dele, à forma que ele costuma manter um barco e também sorte, porque às vezes você pode ter, tipo, nunca quebrar um mastro na sua mão ou pode ser que aconteça. Por isso eu criei esse gráfico de dispersão com as respostas da pesquisa, um compilado de mais de mil barcos e seus custos de reparos anuais. Cada bolinha é um barco. na vertical os valores de zero a 250 mil e na horizontal o tamanho dos barcos. Houveram barcos maiores, mas como a mostragem é muito pequena, em alguns casos de um barco só é difícil ter algum valor estatístico nessas respostas, então eles ficaram um pouco de fora das médias, por exemplo. Olhando aqui, a gente tem um barco de 50 pés que gastou 250 mil reais esse ano. Pode ter acontecido dele ter trocado o motor, a mastriação, ter o azar de ter batido em algo ou o dono ter feito alguma grande reforma não sei. E isso pode variar enormemente de uma pessoa pra outra com um barco igual ou até a mesma pessoa de um ano pro outro. Nessa linha de tendência dá pra ver uma tendência meio óbvia que quanto maior o barco mais se gasta. Mas com um R2 pequeno, que é esse número no canto do gráfico que tá em 0,17 e não é uma tendência muito forte. Quanto mais perto de um, mais forte a tendência como eu já falei. Mas a gente vai analisar melhor esses dados e vai encontrar tendências fortes daqui a pouco como eu também já falei antes. Posso falar também que a média anual pra se manter um barco no Brasil foi de R$21.800,00. Mas o valor que mais apareceu ou o da mediana foi de R$10.000,00 por ano. Mas vamos tentar deixar essa informação mais útil porque ela ainda fala pouco. Esse gráfico é muito importante. Aqui a gente tem os barcos agrupados em tamanhos de 5 a 5 pés versus o custo anual pra manter na média, né? Pra manter cada um. A média para barcos entre 20 e 24 pés por exemplo é de R$3.105,00 para reparos e seus donos na média gastaram R$4.773,00 para melhorias no ano. Quando eu falar em custo de manutenção total é a soma desses dois reparos e melhorias. Manutenção nesse caso no conceito dessa pesquisa não inclui a guarda do barco marina, clube, etc. Isso a gente vai falar depois. Eu vou pegar durante todo o vídeo o exemplo de um barco de 30 pés que é a média dos barcos então seria um bom número pra gente analisar e na média se gastou no ano passado R$9.069,00 em reparos mais R$12.369,00 em melhorias durante o ano. Mas é preciso deixar claro que esta é a média. Olhando aquele primeiro gráfico de dispersão a gente nota que há pessoas que gastaram muito menos ou porque fizeram boa parte da mão de obra ou até possivelmente porque não fizeram toda a manutenção que gostariam de fazer. Isso aqui é a média o que foi gasto. Isso não quer dizer o que deveria ser gasto que é um conceito bem mais difícil da gente ter e que vários velejadores mesmo experientes iriam discordar da forma que pode ser feito o que deveria ser feito. Não há um padrão pra isso. Beleza? Dá pra ver que essa linha que a pesquisa gerou tem uns saltos como os de 45 a 50 pés. Isso acontece especialmente nessa faixa de barcos maiores porque a gente não tem uma mostragem grande o suficiente às vezes pra eliminar certas incertezas ou ruídos estatísticos. Por isso mesmo eu agrupei os barcos de 5 a 5 pés pra tentar eliminar esses cuidados. Então o empontilhado é uma linha de tendência no caso dos reparos em vermelho com um R2 de 0,9 o que é bem confiante. Talvez essa linha represente até melhor os valores de 45 pés por exemplo enquanto a pesquisa mostra 21.195 pra reparos anuais talvez se a gente tivesse mais barcos desse tamanho respondendo a pesquisa ia ficar lá mais perto dos 30 mil. Observe também que a linha não é linear um barco aumenta o comprimento linearmente mas o seu volume ao cubo. Então é normal que essa curva seja exponencial. Comparando a pesquisa que fizemos dois anos atrás o custo pra se manter um barco no Brasil parece ter aumentado bastante por volta de 40 a 50% dependendo das faixas de tamanho que era meio que normal porque a inflação durante esse período foi calculada em 43% usando a calculadora do Banco Central. O valor dos reparos médios na pesquisa anterior de 30 pés corrigido daria 8.743 ao invés dos 9.069 que foi uma suba de 49% em vez de 43%. Nesse outro gráfico temos os custos de reparos e manutenção por pé em cada faixa de tamanho. Ele não é perfeito mas em vários momentos do vídeo eu vou usar esse índice pra tentar comparar melhor uma coisa com a outra. Por exemplo tem tamanhos médios diferentes de barcos de região por região especialmente lá fora os velejadores lá fora então usando o tamanho por pé dá pra ter uma comparação um pouco melhor dos valores entre regiões. Por exemplo nesse próximo gráfico que compara os custos de manutenção médios dos barcos de água doce e salgada e dá pra ver que os custos são bastante diferentes. Isso se deve a vários fatores do tamanho dos barcos mas eu tentei isolar isso fazendo custo médio por pé mas também porque em água doce não tem incrustação a quantidade de oxidação ferrugem que se tem é muito menor tem uma série de coisas que são vantagens pra você guardar um barco na água doce. O custo médio reparos não parece estar diretamente relacionado com o tempo de vela do velejador a gente não encontrou um padrão muito claro mas o ano de fabricação aí sim né que nem carro novo quanto mais novo o barco menos manutenção certo? Errado isso é algo que a gente já tinha visto em outra pesquisa e se repetiu com uma leve bem leve tendência ao contrário quanto mais novo o barco mais se gasta e aí a gente tem que tentar analisar isso tentar analisar criar uma teoria pra dizer por que isso e a minha teoria é que quando você tem um barco novo e um barco novo é muito mais caro você tem pequenas manutenções como por exemplo um arranhão alguma coisa assim que num barco já mais antigo você deixa aí uma hora eu arrumo ou coisa assim porque vou gastar por exemplo sei lá 20 mil reais pra arrumar um exemplo aqui de uma coisa mais cara e isso não vai valorizar meu barco tanto ele tá seguro já que um barco novo por exemplo um Benetor de 2 milhões talvez esse arranhão desvalorize o barco 150 mil reais e aí tipo você vai gastar aqueles 20 mil pra arrumar isso é uma teoria na prática a gente não sabe mas o fato é que a pesquisa mostrou que entre mil mais de mil velejadores é isso que acontece os custos de manutenção mudaram bastante também de região pra região por vários fatores entre eles o custo de vida no local se é água doce ou salgada e o tipo de organização se é clubes ou marinos o custo gasto em reparos por pé não varia tanto assim varia de 215 a 288 sendo o sudeste o lugar onde mais se gasta porém o gasto em melhorias mostrou uma enorme variação em especial no norte foi interessante notar que os brasileiros que tem barco no exterior não mostraram gasto em manutenção muito diferente acho que principalmente porque eles mesmos fazem a própria manutenção e também o acesso a peças apesar de a mão de obra ser muito mais cara lá o acesso a peças em geral na maioria dos países é um pouco mais barato que no Brasil em alguns casos bem mais barato como eu citei aqui o tamanho médio de veleiros na pesquisa inteira foi de 30 pés valendo um pouco de região pra região como a gente pode ver aqui e no exterior o tamanho é bem maior de 38 pés sempre que eu falar no exterior lembre-se que eu quero dizer brasileiros que tem barcos no exterior e é uma salada com vários outros países e condições muito diferentes que a gente não vai se aprofundar tanto aqui o fato de que velejadores que fazem suas próprias manutenções gastam menos é até meio óbvio mas quanto? é o que esse gráfico mostra e se você olhar só os reparos o grupo que conserta tudo em seus barcos gastou 159 por pé em um ano no caso do nosso velho de 30 pés seria 4.770 reais bem abaixo da média de 9.069 que a gente falou já quem chamou mais profissionais para todos os seus problemas gastou 277 por pé por mais estranho que pareça quem conserta metade dos seus problemas é o que gasta mais em reparos pelo menos é o que a pesquisa mostrou 301 reais o que é bem estranho e abre margem para várias interpretações mas de qualquer forma é importante lembrar que um número maior aí não quer dizer que se gastou mais pelo mesmo serviço talvez mais manutenções tenham sido feitas na média não necessariamente que elas tenham sido mais caras como está virando tradição aqui nesse episódio eu vou divulgar outro charter para os apoiadores do Hashtag Sal para quem não sabe ainda estou fazendo parcerias com barcos que fazem passeios em veleiros ou cursos de vela para divulgarem os seus serviços aqui no Hashtag Sal em troca deles darem uma experiência para ser sorteada entre os apoiadores do canal que são as pessoas que permitem que esse canal exista a de hoje é do veleiro Eleuteria do Ricardo e da Fernanda eles tem um perfil no Instagram chamado navela por aí e fazem charters na baía de Paraty e de Ilha Grande e deram um day charter com pernoite para ser sorteado entre os apoiadores do Hashtag Sal que apoia com pelo menos 10 reais então se você já é um apoiador é só entrar lá no grupo do Telegram que a gente vai fazer o sorteio por lá se você já é apoiador e não está no grupo do Telegram tem um link aqui na descrição ou também lá no mural do Apoia-se é só você logar que você consegue entrar e se você ainda não é um apoiador é muito fácil também é só você usar esse outro link que aparece aqui embaixo ou também na descrição deixar algo para a gente lá no Apoia-se a gente vai tentar fazer toda semana um sorteio como esse e é uma forma de ajudar as pessoas que moram a bordo e tem serviços náuticos e depende disso para sobreviver e ao mesmo tempo é um mimo e uma coisa muito feliz para mim de poder dar isso para os nossos apoiadores que eu vou ser sempre muito grato bom você já sabe que barco quer sabe quanto custa para manter ele mas e onde guardar ele se você pretende guardar ele em um pier saiba que esse custo varia bastante conforme o lugar onde você está ou quer deixar o barco de 26 reais para o pé no Rio Grande do Sul a 48 no Rio de Janeiro lembrando que essa é a média paga não quer dizer que se você chegar numa marina hoje vai ter esse preço muitos dos que responderam a pesquisa tem contratos antigos às vezes que não são atualizados da mesma forma do que as vagas ofertadas hoje e também há marinas mais simples há marinas muito mais caras localizações diferentes estruturas diferentes então essa é a média e sempre tem a poita que apesar de não ter ali água e eletricidade tão fácil tem um custo bem mais barato e na real de verdade eu prefiro muito mais poita por causa da privacidade e o barco fica sempre apontado para o vento ter uma ventilação maior mas uma grande maioria das pessoas talvez prefira e você vê que ali no Rio Grande do Sul e no Pará não há opção poita no caso do Rio Grande do Sul eu sei que é porque não há poitas lá eu nunca vi uma poita no Rio Grande do Sul no Pará eu não sei não saberia te dizer talvez seja a mesma coisa em geral clubes e marinas tem preços diferentes pelo preço da vaga sendo que no clube ela é um pouco mais barata a média nacional dos clubes é de R$29 e das marinas R$43 na verdade não é um pouco mais barata é bem mais barata aí você também tem uma coisa que ajuda nisso é que a vaga mais barata no Rio Grande do Sul a média e mais cara no Rio de Janeiro justamente onde no Rio do Sul tem praticamente só clubes com veleiros talvez isso puxa mas aí você vai ficar pensando no efeito Tostines que não sei se é a região ou é o fato de ser clube ou não esses preços comparado com a pesquisa passada como era de se esperar subir mas abaixo da inflação no caso dos clubes houve um aumento de 14,26% enquanto a inflação no mesmo período foi de R$43 o valor das marinas foi ajustado em média em 16,63% os dois subiram abaixo na inflação dá pra dizer com base nisso que as marinas e clubes estão mais baratas desse ano do que estavam na outra pesquisa se você considerar o valor corrigido se os clubes por um lado tem um custo mais barato pela vaga por outro lado muitas vezes você tem que comprar um título que nem sempre é barato há muitos clubes que em épocas de promoção não cobram nada eu já vi isso no Rio Grande do Sul por exemplo mas é exceção esse gráfico mostra os custos por estado em média para se associar um clube tem três colunas o menor valor visto que em quase todos os estados apareceu zero a mediana que é o valor mais encontrado e o máximo e o máximo meu amigo pode chegar a R$450 mil em Santa Catarina mas acho que a mediana é um parâmetro melhor para a gente comparar os estados no Paraná ela fica em R$10 mil o mesmo valor no Rio Grande do Sul e em São Paulo R$5 mil no Rio de Janeiro e no Distrito Federal também mas tem estados como o Espírito Santo e Pernambuco que o valor comum chega a ser de R$120 mil ou R$150 mil por fim nessa pesquisa apareceu um número muito maior de pessoas querendo trocar de barco se comparado com a pesquisa anterior de 13% para 47% que talvez demonstra que o mercado está aquecido ainda e um gráfico bem interessante que eu fiz para tentar enxergar como tem ocorrido essas trocas é esse em que temos duas linhas uma delas é o barco que a pessoa tem no momento e a outra a média do tamanho que ela gostaria de ter e é muito revelador que por volta dos 40 pés a maioria quer barcos maiores e depois dos 48 pés uma linha cruza pela outra e a maioria quer barcos menores então seria esse o tamanho do barco perfeito de 40 48 pés fica aí a reflexão mas lembre-se uma coisa é querer o barco outra é manter então dê uma olhada nos custos para ver se você conseguiria o valor para manter ele eu acho que era importante eu não fiz na outra vez algum material impresso disso ou online que pudesse ter alguma forma de as pessoas pararem e olharem os gráficos com mais calma mas para mim para o Castexal eu fiz tudo isso sozinho com a ajuda da Ana também mas fica complicado fazer impressão ou um site para isso então eu acho que seria muito legal alguma marca alguma empresa ligada a Nautical ou não que quisesse patrocinar isso eu acho que seria uma oportunidade muito bacana de deixar isso por exemplo no site da empresa ou alguma coisa assim seria uma parceria que acho que podia ajudar muitos velejadores se alguém tiver afim alguma empresa que está assistindo aí quiser participar junto com a gente dessa pesquisa seria muito bem-vindo e eu acho que seria uma oportunidade muito legal e eu acho que toda pesquisa deveria vir com essa informação que eu vou dizer aqui é impossível saber toda a realidade só se tivéssemos acesso a cada compra de todos os proprietários de veleiros do Brasil e mesmo assim ainda teria margem para a interpretação de como foi gasto isso aqui é reparo é melhoria enfim e mesmo assim seria muito difícil com toda essa informação enxergar deixar ela mais compreensível e por isso reduzimos simplificamos tiramos médias medianas índices mas cada bolinha e um gráfico de dispersão desse vídeo é um velejador que cuida o barco de uma maneira muito diferente alguns abaixo da média com um esforço pessoal enorme outros constroem barcos dos sonhos gastando muito mais do que o básico necessário até mesmo definir o que é esse básico necessário é feito de uma forma diferente entre diferentes velejadores às vezes com a mesma experiência então aprenda o máximo que você conseguir estude bastante esses números fale com amigos especialistas mas se sentir que é possível vá ter um veleiro proporciona coisas incríveis lembranças para a vida inteira e que são impossíveis de serem medidas e nunca vão caber em uma planilha de excel se você chegou até o final eu fico muito feliz que esse assunto interesse você se você gosta do que a gente faz aqui assistiu vários outros episódios e acha útil e importante o que a gente fez coisas como esse vídeo que a gente colocou agora considere se tornar um apoiador do hashtag sal e ajudar a gente poder fazer isso fazendo isso você além de ajudar o canal também concorre a aulas concorre a charters que a gente sorteia quase toda semana por aqui basta você deixar lá nesse link que está aqui qualquer quantia para a gente ir lá na apoia-se e entrar no nosso grupo do telegram que é onde a gente organiza esse tipo de coisa espero te ver lá no grupo em seguida ou se não todo domingo aqui às 10 da manhã